Fala pessoal, tudo tranquilo? Mais um beijo no nosso canal aí. Hoje a gente vai fazer um corte social, mas ele bem baixinho aqui na lateral. A gente vai fazer um pezinho tradicional, pra deixar ele um pouquinho curto em cima. E acompanha aí. Já peço que o nosso editor roda a pinheta. Ó, vamos começar aqui com o pente 1,75. Ele baixa. E a gente vai fazer aqui mais ou menos três dedos. Depois a gente vai disfarçar. Vamos nessa. Eu faço. Conforme o cabelo nasce pra cá, eu vou trabalhar aqui. Contra ele pra poder raspar bem direitinho. Esse corte aqui, normalmente, a gente faz ele em média em 20 minutos. Um corte bem rápido. Objetivo. Você vê aqui que nessa parte de trás aqui, a gente precisa tirar mais, ó. Vou tirar aqui uns quatro dedos, mais ou menos. Mas eu preservo sempre essa coroa aqui. Pra que na hora que eu corto aqui o cabelo na parte de cima, eu não fique aquela cabeça batida, certo? Ó, você observa que aqui nessa região aqui, tem mais cabelo. O que é que a gente faz aqui? A gente pega um número menor. A gente pega o número 1, ó. Número 1 baixo. Esse espelhinho aqui, ó. Que fica, a gente vai tirar nesse número mais baixo. Conheu ela alta agora. Baixei. Depois botei na intermediária. E depois alta, ó. Passo isso por volta de todo o pé do cabelo. Aqui eu vou passar nessa parte de trás, apenas 1,5, certo? Tirando aqui todo esse cabelinho aqui. E tá por volta. Aqui eu já passo 1, ó. Porque aqui é pelo de barba também, que já tá fazendo aqui a conexão, ó. Sempre importante manter a pessoa com a capa limpa. Já segue nossa página aí no Instagram. Arroba, eu sou o Lucas Rodrigues. E arroba, não dá inscrito. Ó, vou levantar a primeira mecha aqui, ó. Ela vai ser a minha guia para as demais mechas, ó. Eu corto, ó. Passo essa linha central primeiro, ó. Depois eu venho para as laterais, ó. Vou até na parte de trás do cabelo, mais ou menos, até a coroa. Essa aqui do meio é minha guia para essa do lado esquerdo. Eu não vou cortar essa parte de trás aqui por conta que eu vou estar fazendo a conexão aqui da coroa. Então eu vou cortando na vertical, beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou jogar todo esse cabelo para a frente. E vou verificar de novo. E a gente já vai fazer as conexões aqui das laterais, ó. Como eu quero jogar ele para trás, eu vou jogar ele na diagonal para trás aqui, ó. Vou pegar mechas aqui mais ou menos de 45 graus, ó. Diagonal para trás e eu corto, ó. Faço isso por volta de todo o cabelo. Você observou que eu cortei primeiro na horizontal. Agora eu estou cortando aqui diagonais para trás. Para que de modo que o cabelo fique bem encaixado, fica fácil no dia a dia. Agora com a nossa tesoura e pente, a gente vai pegar aqui, ó. Vai fazer o pente se empurrindo. A coisa básica. A gente vai encaixar esse cabelo aqui, ó. Vou pegar o número 5. Vou colocar ele sempre na alavanca alta. Por quê? Para me verificar. E eu vou começar a passar do meio para trás. Aí aqui é mais questão mesmo de feeling. Você vai ficar observando o cabelo do seu modelo aí que você estiver praticando. É que você assistir essas aulas aqui já põe em prática. O que você aprendeu. Pode pegar aqui, ó. Você não precisa botar muita fumadão na mão e ficar espalhar aquele negócio. Fica aqui, ó. Você põe a pena na ponta dos dedos, ó. Espalha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL